Oi, meu amor. Meu nome é Diana. E aí, quando é que a gente vai se encontrar para a gente fazer um romance na cama? Eu fiquei apaixonada por você. Você é muito linda. Você é uma maravilhosa. Meu número de residência é 3444-0101. Quando você quiser comunicar comigo, você telefona para mim. Meu amor, meu nome é Diana Cristina de Mudeiros. Eu te amo. Meu nome é Diana Cristina de Mudeiros.